Olá pessoal, hoje vamos adicionar temas ao gerenciador de boot, Groob, que é onde escolhemos em qual sistema operacional vamos querer entrar. Para que fique bem simples, vou utilizar o script criado pelo CriStitus. Vou testar no meu próprio PC, sem usar uma máquina virtual. Para instalar é bem simples, basta executar os três comandos do tutorial. A única dependência é do git, que normalmente, no Linux já estará instalado, mas caso não esteja, terá que instalar. Agora é só escolher um dos cinco temas que você achar mais bonito para instalar. Inicialmente, vou instalar o tema Ciberre. 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 Para instalar outro tema, basta entrar novamente na pasta Top 5 Bootloader Themes e executar o script install.sh pelo terminal. Caso eu queira voltar a utilizar o tema padrão do meu sistema, terei que editar um arquivo localizado em edq.defaults.grup. Vou utilizar o editor de texto, gedit, mas você pode utilizar o qual quiser. Na última linha onde está escrito GRUP e tema basta eu indicar onde está o tema padrão do Manjaro. A CIDADE NO BRASIL Agora para que as alterações sejam feitas, preciso executar o comando . Se alguma coisa der errado aqui, significa que o caminho que você indicou não está certo. Caso você queira instalar outros temas diferentes, acessando o site Gnome Look, poderá baixar e instalar eles, cada um com seu respectivo método de instalação, que normalmente está inscrito na página dele. Obrigado por assistir, se inscreva no canal para dar uma força. E aí 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 E aí